O Paulo, meu nome é Marli, sou da TV Rádio Imperatriz. Eu quero saber de você, qual a sua emoção de você para a segunda vez sendo da cidade que está cantando para a gente, trazendo esse calor, manda-nos todos para nós. E depois eu vou dar uma palhinha, dou uma música para ouvir da minha rádio TV, a Rádio Imperatriz. É sempre um prazer estar aqui, estou muito feliz com a recepção calorosa do público. São os vizinhos, estou sempre por aqui, tem um cara especial e espero que a gente possa estar junto sempre. Dá uma palhinha aí, vou ouvir se dá para a minha rádio TV. Dá uma palhinha para a minha rádio, muito obrigada pela sua rádio TV. Obrigada, gente, um beijo.